O que é? O que é? Tá olhando o que? Gostou do material aqui? Quer dizer, olha, olha. Olha bastante. Que eu não vou esquentar o lugar aqui nessa cela fedida. Vou sair daqui a pouco daqui. O que é que tem a sequestradora de Lindau? O que é que tem a sequestradora de Lindau? A gente acabou de cobrir a prisão de Nazaré Tedesco, para a edição piloto do Diário de Notícias. E a cachorra tá presa? Presinha. Meu informante lá da clínica me bateu tudo. Ô, Giseu, você precisava ver a cara de pau da pilantra. Você sabe que ela teve a coragem de ir na frente da delegacia fazer um disco... Não, não, peraí, não conta, não conta, não conta. Eu quero o teu gostinho de ler essa matéria escrita, rapaz. Tá tudo aqui na minha cabeça, mestre. É só despejar. Faz isso, faz isso, Baldo. Bom, eu vou pra casa que eu vou ampliar as fotos que tem aqui nessa câmara, meu amigo. Um antes e depois da bandidona. Mas isso é primeira página, sequestradora de Lindau, uma presa. A do Carmo tem que saber disso em primeira mão. Cuxa, cuxa. Cuxa, tia. Entra, fique à vontade. Ah, quer que eu lhe ajude, sim? Ah, o senhor pode atender o telefone? Deve ser o doutor de seu. Já, vem. Alô. É, residência de dona Maria do Carmo Figueira da Silva, futura senhora Giovanni Improta. Desejo falar com quem? Alô. É, residência da senhora Maria do Carmo Improta. Aqui é o jornalista Dirceu de Castro. Eu gostaria de dar uma informação em primeira mão pra dona Maria do Carmo Ferreira da Silva. Improta, pode falar que eu lhe transmito o recado. Nazaré Tedesco finalmente foi presa. A essa hora tá vendo o sol nascer quadrado. Desceu de si só o telefone? E eu falei pro troca-letras que eu ia lhe transmitir o recado. Ah, mas ele ainda tá na linha, não é? Preciso agradecer pessoalmente por ele ter me dado essa notícia maravilhosa. Alô? Ué. Mas não se preocupe. Eu disse o que ele disse e depois que ele disse o que eu disse que ele disse, ele desligou o telefone. Na certa ele deve estar preocupadíssimo, enchendo de letrinhas as páginas do novo jornal. Certo. Oi, Isabel, minha querida. Essa notícia deve ter sido um choque pra você, não é? Eu já esperava. É, até mesmo porque a polícia estava de plantão na clínica esperando lá ter alta. É, como diz o dito popular, aqui se faz, aqui se paga. Na vida, como no restaurante, a conta sempre chega, não? Ah, 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 ah. Bom, é, a gente tem que ir. Isso, é, tá tarde. Foi muito bom ter dormido aqui no quarto de linda Alva. Quer dizer, no meu quarto. Você gostou mesmo, tá sendo sincera comigo? Nossa, mas eu dormi bem, como há muito tempo eu não dormia. Foi como... Como se você voltasse pra sua casa, não é isso? Eu entendo. Mas essa é a sua casa também, você já sabe disso. Eu gostei tanto que vou voltar outras vezes. Ah, minha querida. Você me mata de felicidade me dizendo isso. Vá, minha delicinha. Vá com Deus e tenha um bom dia, minha querida. Ai, adeus. Você tem que... Ai, cuide bem dela, vice. Vá. Bom, e quanto ao motivo que... Giovanni, Giovanni, você me dá licença um instante que eu já volto. Você tá bem, Lino? Eu sei que você já esperava que a Nazaré fosse presa, mas é que... Isabel? Isabel? Me desculpa, querida. Me responda uma coisa. Desculpa, mas meu maior... Meu maior defeito é ser curiosa. Você, por acaso, vai atrás da outra na delegacia? Vem pensar. É um capítulo encerrado na minha história. Como você mesma disse, o problema da minha mãe... Da Nazaré... É com a polícia. Vamos. Tchau.